Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo Pessoal, começando aqui mais um vídeo Que eu agora E a gente vai jogar Gário A gente vai entrar aqui no Gário E vamos começar a jogar Merda, começando o jogo, perdei Muito bom Desculpa, estou mal-humorada hoje Eu ganhei muito a lista de casa Fiz tudo antes de começar a gravar Vai planificar os vídeos A gente faz tudo que tinha pedido Estou muito mal-humorada Então vamos conversar tudo Eu estou na igreja Hoje eu estou muito mal-humorada Eu vou... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto